Mais um caso de animal silvestre em zona urbana. Uma onça foi encontrada à margem da rodovia dos Náufragos, na zona de expansão de Aracaju. O animal foi visto no local, na região do Mosqueiro, no dia 31. A mesma pessoa passou novamente pela rodovia e percebeu que a onça continuava deitada na mesma posição. Desta vez, ela foi verificar e percebeu que o animal estava morto. O Ibama informou que comunicou o fato ao pelotão ambiental. Os policiais estiveram no local e não encontraram o animal.